É, foi que é, foi que é, foi que é Vamos ver aqui, vamos ver Não vou pra um prédio, eu tô feliz que te cansais No silêncio se liga pra saber onde eu andei Hoje não fiz a cama, mas foi bem o que eu acompanhei Já dormi no chão, agora conheço os atéis Pensas falam poucos, chicos, assim não aprendes Pensas falam poucos, chicos, assim não aprendes Hoje não fiz a cama, mas foi bem o que eu acompanhei Fico com certeza, mas finalmente o mundo Vai girar a sensação de uma tira Sem por paz, só com essa gravolina Sinto típico, não é a colina Apesar com os seus amigos, eles saem a nossa faxina Miga, exa, na janela e faxina Miga nova, parece latina E ela sai quando eu ligo a cocina Vejo os homens a gritar na esquina Curiosos, a dança combina Que a cidade de um fogo a portina E se entrego, só também na esquina E eles veem-se umas todas as amigas Pedindo-se que amarece o latina E a cidade de um fogo a portina A cidade de um fogo a portina Tava minha mão pra eu beber um whisky desde as seis Lucilo se liga pra saber aonde eu andei Hoje não fiz a cama, mas foi bem o que eu arrumei Já me tiro o chão, agora conheço os hotéis Pensas falam poucos, chicos, assim não aprendes Pensas falam poucos, chicos, assim não aprendes Hoje não fiz a cama, mas foi bem o que eu arrumei Digo os possedeiros, mas eu não perco tudo bem Nem que eras convidência com competência Quando estava a trabalhar na suite nem sequer o Uber E disseram amiga com defesa Isto é um salto, ninguém não te mexe Isto é um salto, ninguém não te mexe Entraga com a chave, só quero dizer que eu não tenho A cidade de um jogador com paciência Sempre de licença, nem a filhão Chego de calabra, disse que não é a mão Só mais uma vez, sem mutilação Qualquer já morreu de feijão no chão Só chegar a vez, sem outra travão Os gols de todas em contravão Agir afigados é a desprodução Comissário, barco, de indomissão O vento que ele dança com muita lição Vida perigosa, não é numa nação Melhor do que nós, é um joão que são A religião, a transvêndo no chão Traz essa semana de segunda-feira Conta que tem sostenido em segundo paulzeiro Tem que provar todos os que eu não perdoe Só por favor, porque eu não vou dizer que eu nem saio Atirar, tenta ser com a quina Se com o palco, a sol e 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 a sol Se do vivo, eu não tenho a cadeira Alguém só, a gente não me convira Quem que saia, ela fala da China Eu não fiz a cama, mas vê bem Eu quero um 3, 2, 1 Um, dois, três, três, quatro Eu quero ouvir. 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 Bom, people, vocês acham que eu posso filmar para mostrar lá em casa como é que se faz? Posso filmar ou não? Então. Eu ia pedir a vossa ajuda. Eu quero ouvir. 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 E tu não vales nada Mas hoje eu não durmo sem ti E tu não vales nada Cheguei a confusão E tu nem estás em santo Mas falo, sabe o louco do Que um burro sem razão E cheguei a diria Que é cheguei a ser razão Só não esqueças que o mundo gira Noutra direção Levei o tempo a perceber Que tu não vales nada Tu não vales nada Mas hoje eu não durmo sem ti E tu não vales nada Se não vales nada Já sei de te explicar Mas tu não tens a pretender Não quis dar um canso pra não te ver Mas queres me abraçar nada Pertende? E aí A chunguí nos ensinaia Que tu não vales nada E a chunguí nos ensinaia E a chunguí nos ensinaia E a chunguí nos ensinaia Porque eu não quero saber Ah, ah, ah Quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir Ó, diz mal Ver que eu não quero saber Ah, ah, ah Só vocês, só vocês Só vocês Vem asas grisem, o quê? Não vou saber! O quê? Não vou saber! Vem asas grisesm, o quê? Vem asas grisesm, o quê? Eu venho aqui para ouvir, o quê? Não vou saber! O quê? Não vou saber! Não vou saber! Obrigado, partenário! Bora lá fazer barulho para as pessoas! Mais ou menos assim, quero ouvir! Obrigado! Vou ficar contigo pela Ultimales! Vou vir nos teus passos pela Ultimales! Quero ouvir! Só vocês! Só mais uma vez, como a primeira vez! Mais alto! Eu vou ficar contigo pela Ultimales! Quero ouvir! Vem nos teus passos pela Ultimales! Toca nesse corpo pela Ultimales! Só mais uma vez, como a primeira vez! Só mais uma vez, como a primeira vez! Eu vou ficar contigo pela Ultimales! Vem nos teus passos pela Ultimales! Só mais uma vez, como a primeira vez! Eu sei que já passa um tempo que eu não falo contigo! Tu mandas mensagem! Não respondo, não ligo! Não vejo estas fotos pois sei que é perigo! Não virei castigo! Não voltas e voltas, mas a cabo que se revolta contigo! Não me tentes engana! Mas sei quando tamo junto os outros tanta liga! Esta noite eu to contigo mas eu não vou ficar! Não! No era da minha vez pela Ultimales! Vou ficar bondido pela Ultimales! Vou ficar contigo pela Ultimales! E assim teus passos pela Ultimales! Quando tá nesse corpo pela Ultimales! Só mais uma vez, como a primeira vez! Eu vou ficar contigo pela Ultimales! E aí você drinks pra mim! совсем pela Ultimales! No tá nesse corpo pela Ultimales! Só mais uma vez, como a primeira vez! E eu sei que amanhã vou me depender de novo Por cair no erro de querer mais um pouco Não penses que eu vou ser mais um e eu no teu jogo Os meus amigos dizem que eu devo tá louco E eu digo que não, não vou ficar só mais uma vez No deduque foi a última vez Que eles dizem não, lutam no meu sal Como é que a batalha é um gigante? E eu digo que não, lutam no meu sal E eu digo que não, lutam no meu sal Eu digo que não, lutam no meu sal E eu digo que não, lutam no meu sal E eu digo que não estão no meu sal Forças, um carinhão Campeão, homem, foi e já tá pronto em coração Se a seguir diz assim, a compaganda diz que não O burro tão varinha, até já dançando o varão Essa dor não vai na mão pra virar a dificuldade Sem quantidade, se não falo a quantidade Não vou poder por isso, homem, é uma vontade Descarta a copa e já quis ter afinidade Mas comigo não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Ok Três, dois, cocôs Só nela tem que eu pedindo Não dá Não dá Não dá Não dá É provado, amiga, é a menorina Contura òigada, três, disciplina Na fama, dela é só sculptina E ela agora tá por o anjo por cima Pegu Não sei chegar o arrores vazão vivo ambiental Ignora o teu chamado, mas só não ficas ocupado Se queres ser poetas, faz-valia Tás calado, pês! Pois é velho'm up all Type W 3 Por vezes seis dias do pré-entrato, to o país É preciso exigir para entrar com o país Portanto é todo o tempo sem sequer estar em Paris Tu produz o cheiro a sair Essa droga para o caminho não é imitado Tem quantidade que eu não valo a qualidade Não confuso por isso com a minha humildade Escaço agora e já quis ter afinidade Mas comigo não dá Mas comigo não dá Não dá Não dá Não dá Meu peito sabe o que eu não sabe sem vontade Mentiras são igualadas que até mais algumas rodades E os imigrantes que você não pisar Mas comigo não dá Não dá Mas comigo não dá Três, dois, três, dois Com o sonelo a diga feliz Jere lé, jere lé Como já te contava com o zí Jere lé, jere lé Que provado a minha mulher em mira Não devem ler a terra Três, dois, três Com o sonelo a diga feliz Jere lé, jere lé Vou montar aqui quando ela cozinha Tchimere! Tchimere! Já provas da minha melanina Tudo ligado de disciplina Na somada ela é só palestina E ela voltou por baixo e por cima Tô contando ela tem que eu ferir Ok, bom! Vocês acham que antes de eu mirei embora A gente consegue cantar estrofrão mais uma vez Mas mais alto do que isto pode ser ou não? Então bora lá experimentar aqui uma coisa Acham que é possível a gente abrir aqui um corredor assim ao meio? Bora lá experimentar Bora lá meu people isto é muito simples Quem não quiser participar é só afastar, ok? Bora lá, tem que ser até lá ao fundo, até lá ao fundo Bora lá então Ok Só mais um bocadinho, até lá ao fundo, até lá ao fundo Então agora que a gente já abriu aqui um corredor Bora lá experimentar aqui uma pequena competição Deste lado esquerdo com o lado direito, ok? Isto é muito simples Eu só quero ouvir assim, só preciso ouvir assim Só assim Dje lelê, dje lelê Quero ouvir? Dje lelê, dje lelê Dje lelê Um Dje lelê, dje lê E Dje lelê Dje lelê, dje lelê Dje lelê, dje lelê Eu vim aqui para me cantar, mas acima de tudo vim aqui para me divertir com vocês, ok? Bora lá, tem que sentar lá no fundo. Bora lá, Martelera, só se faz isto uma vez e eu vou precisar da vossa ajuda. Então, quando o pito entrar, é o que é ver toda a gente a cantar e a saltar. Mas por favor, não só lejam os outros, tem aqui pessoas mais novas e tem pessoas mais velhas, ok? Martelera, vocês estão prontos ou quê? Não! Eu não estou ouvindo nada, vocês estão prontos ou quê? Aplausos! Ok. E tipo assim, essa tal da manhã não compra mim, não é novidade, tem quantidade que não vale qualidade, não confudas por isso com a minha humildade, os catagoras já queres ter afinidade, mas comigo não. Não quer! Não quer! Não quer! Não quer! Mas comigo não. 3, 2, 3! Mas também não sou nada, é aqui comigo! ... Tere! Tere! Tem um prazer enquanto ela cozinha Tere! Tere! Quem é provado é minha milanina Porquê o dia não tem de chifra É o meu padre de sua palestina E ela gosta por baixo e por cima Quê é provado é minha milanina Porquê o dia não tem de chifra Não tem de chifra Não tem de chifra É o meu padre de sua palestina E ela gosta por baixo e por cima Não gostou dela, diga-me Obrigado, vacina, já passa o barulho com você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL